Duas músicas igualzinhas Por favor, não demore muito tempo Porque o domo quer fechar as amelecimentos Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar, te explico o endereço da safada Quem tá fazendo isso comigo? Pode cobrar a bandeira 2 Pra ir ouvindo minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher bandeira Mas nós corre atrás, mas ela se fez a minha Terminou comigo por mensagem E largar desse jeito é muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar a cara dela depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Próximo Seu por isso é que eu sei, pai, essa é de noite De paixão eu tô Será que eu sei, pai, essa é de noite? Os vizinhos estão reclamando do homem do meu sol Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro notar Onde a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amado O coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Compreenda por favor O meu amor me deixou Aí já é outra música, né? Enfim Você que já conseguiu tirar a música aí tranquilamente Não se esquece de se inscrever no canal Acessar os links aí da descrição Pra apoiar o canal Cifras, aulas e muito mais Deixa um comentário aí também Fechou? Você que não aprendeu Não conseguiu tocar ainda É o seguinte Acordes das músicas Muito simples Ré maior Lá maior Si menor E sol Tem uma música que tem uma passagem ali, né? Então a gente vai utilizar também O mi menor Do sol aqui pro mi menor Você pode deixar o dedo um Do si menor pro sol também O dedo um pode ficar Tem vários macetinhos aí, beleza? O grande trunfo mesmo aqui Do estilo que eu trouxe essa música Foi a batida Que eu fiz um jeito bem divertido Bem gostoso de tocar E também as caídas, né? Então vamos lá As caídas que a gente utilizou Foi principalmente essa aqui O que é isso aqui? Sol Do jeito que a gente tá montado aqui Corda seis Casa três Casa dois Corda solta E a corda quatro Solta Que é a do ré Então, ó É uma caída Muito simples E normal, tá bom? Então Ré Lá Si menor Bem tranquilo E teve esse outro detalhe também Tá, ó O si menor A gente toca uma vez no si menor E outra vez Com esse acorde aqui O que é isso aqui? É o si menor Com baixo no lá Tá, então você só tira Você tá fazendo a pestaninha aqui, ó Só tira Da parte de cima, ó Só que embaixo você deixa Ou você pode trazer o dedo um E tocar Só que você vai tocar na corda cinco solta Que é o baixo do lá, né? O que é isso? Passagem também, ó Tá, você tá fazendo o si Você cai pro lá Pra ir pro sol Então ao invés de você querer ir do si menor direto pro sol Você pode fazer O lá Que é o meio do caminho Tá, então Destacando bem O si Que é o grave, né? Ó Show? Você tem que treinar um pouquinho Se você nunca fez Vai demorar um pouco Você vai tocar Bem esquisito, tá? Essa corda Mi aqui, ó Ela não pode ser tocada Então vai com calma Vai treinando Que você vai conseguir, tá bom? Show? Basicamente esses foram os detalhes A batida O jeito padrãozinho De tocar ela Seria assim Primeira parte Vamos dividir em duas partes Nós vamos fazer uma vez pra baixo Tá, com esses dedos aqui Normal Tocando Não batendo Vamos tocar Depois pra baixo de novo Do mesmo jeito Porém Estralando Tá Então uma vez pra baixo Normal Uma vez pra baixo Estralando E outra vez pra baixo Com o polegar Três batidas pra baixo Tá, então ó Três Quatro Três Quatro Três Quatro Três Quatro Três Quatro Beleza? Tem formas mais fáceis De tocar esse arrocha Já ensinei um milhão De músicas aqui no canal Em arrocha mais simples Então aqui eu trouxe ela Um pouquinho mais sofisticada Tá bom? Pegou essa primeira parte Fica treinando até conseguir Não adianta querer A segunda parte Sem pegar a primeira Segunda parte Cima Com o polegar Baixo Estralando normal E Cima com o polegar Fechou? Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Juntando tudo Bem devagar Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E o detalhe Essa segunda batida Que a gente estrala Você pode Abafar Tá? Tanto abafar Com essa mão direita Né? Tocar já abafando Tanto tocar E parar o som Com essa mão aqui Você frouxa a mão Mas não desfaz o acorde Você tem que voltar Muito rápido Só que fica bem mais bonito Você abafando Com essa mão Nesse caso Nessa batida Nessa música Nesse exemplo Beleza? Então ficou assim É só você treinar bastante Se você não tem noção nenhuma Vai ser um pouquinho complicado Essa aqui é mais Pra você já tocar um pouquinho Pegue em outras músicas Aí do canal É até bom que você vai Vendo outras músicas Gostando Você vai achar Vou deixar um exemplo aqui De uma música Com a rocha padrão Que eu ensinei aqui Passando aqui em cima Você clica e vai aprender Show? Mas é basicamente isso Nesse primeira batida também Eu gosto de fazer assim Com esses três dedos Um de cada vez Pode ser Que você também goste Que você também queira fazer Show? Basicamente é isso Batidas Acordes Caídas Passagens E tudo mais Você que quer aprender violão comigo Bem mais passo a passo Clica aí nos links da descrição Adquira as cifras Deixa um comentário Curte o vídeo E não se esqueça De se inscrever no canal também E compartilhar Esse vídeo Eu vou deixar mais dois vídeos Passando aqui Um cada lado Você continua aprendendo violão comigo Tchau Obrigado Tchau Tchau